Ratoz, hoje eu tô aqui no 2xQ, que jogo maravilhoso, diga-se de passagem, e eu vou aqui treinar, não, ensinar como é que se joga com a Ary, porque eu já peguei o jeito com ela, e aí vocês vão ver, e aí podem, enfim, saber como combar. Ó, eu vou botar aqui, ó, combi de saúde com a sua dupla, ou seria legal botar no estilo livre, não sei. Eu vou botar um pulso, depois eu teste outros. E aí, eu vou botar a Ary. Eles não vão se movimentar mais coisa. E botar essa fazer aqui, não tem muita coisa não, enfim, pra não gravar nosso vídeo. Bora lá. Essa aqui é a interface do 2xQ, muito bonita, tá? Mas eu acho que eles vão melhorar essa aí ainda, mas tá bonita já do jeito que tá. Uhuuu, vamos nos atacar. Enfim. Let's go! O combo dela, eu tô pelo teclado, começa por aí, já tô pelo teclado, e tô tipo assim, ó. Vamos, o combo básico dela é, Jota, ó. Jota, 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 bum, bum. Entendeu? Ó, você vai, apelar Jota. Ó, travou. Normal, gente, vai travar. Jota, 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 Jota. Entendeu? Jota, ó, você pode fazer isso aqui, ó. Ó, calma. Jota, K, Jota. Jota, K, Jota, Jota, tá vendo? Ó. Maliga, né? Calma aí. Mas não, Jota, 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 não, ó. Jota, K. Tem que tá com uma barrinha aqui, ó. Ô, mamãe, você tem que tá com uma barrinha aqui, ó, pra fazer isso. K, 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 K. Aí ela faz isso, entendeu? Muito legal. O O, você chama o aliado. Ó. Jota, Jota, Jota. Tem outro combo que é o L, 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 ó. L. Legal, né? Calma. L, L, L. Esse aqui é o M, ó. Tá vendo? Você joga mais espera nele. Esse aqui você pode combate longe, eu acho. Tá vendo? Esse aqui eu corro de longe, o M. Mas tem que pegar, ó. Tá vendo? Aí você vai lá e acerta o cara. Se o adversário estiver vindo na tua direção, tu vem e faz esse aqui, ó. Aí depois já vem aqui. Bum, 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 bum. Com ele, focar no caso. Então consegue acertar a pessoa, viu? Então, pô, o combo ligar pra área é você apertar, ó. O adversário está vindo na tua frente. Da tua direção. Certa, ó. Aí já vem aqui, ó. Bum, bum. Aí depois o cara. Tá vendo? Esse combo é muito legal. Entendeu? Mas tem que ter que ter com a barrinha. É o combo muito bonito, vai. Eu tô pelo teclado, então, pô, pelo controle deve ser muito mais fácil de colocar, de aplicar. Eu tô tentando encher a barrinha. E o cara ensina outro combo. Eu quero ver se eu consigo. Ó. Começa com o M. Não, ó. Tem que pegar certinho. Calma. M. Espera aí. Ah, viu? Foi. Ah, não foi, cara. Tinha, não. Mas, tipo, se pegar essa aqui ia ser legal. Isso aí, gente, já viu. Ah, tem o som. Vamos, agora. Toma essa. Esse aqui, ó. Se você abaixar e apertar o N. Toma essa. Esse aqui, ó. Só um controle de defensivo, ó. Toma essa. Fula! Fula! O adversário tá vindo do vento. Fum! Entendeu? Em frente, o vento! Fula! Deixa eu ver se eu for. Não, esse aqui é só para defensivo. Deixa eu ver pra frente agora. Toma essa. Pra frente, ó. Pra trás. É o K que eu tô apertando. K pra frente. L pra frente. É... W é... Baixo frente. Baixo frente L assim. Baixo frente e atrás assim, ó. Pula! 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 Pula não tem... É... Pula! 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 Esse aqui é o I, ó. Pula! Não tem... É... Diferença. Toma essa. Pula! 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 Enfim. E aqui é o combo dela com L. Um beijinho olhar. É o especial dela, né? No caso. Muito legal. Pá. Vamos agora pro Yas. Uma vez! Uma vez! Uma vez! Volta! Aqui! Volta! Aqui! Ah, tá batendo esse aqui, né? Na verdade, ó. Ó! Não sei muito como que eu não sei. Ó! Legal, dá pra... Ó! Tá vendo? Você combina com o U, hein, né? Tá. Só que tem que ser rápido. Ah, tem uma forma... É só tu apertar duas vezes que ele vai e volta. Pra mesma... Mesmo se for pra mesma direção. Por exemplo, aqui, ó. Tá apertando, ó. Ó pra frente. Ó pra frente, ó pra frente, ó. Mas tem que apertar o U, duas vezes. No teu cara tem o seu controle, né? No cara. Tá vendo? Então pode ser um combo a ser. Viu? Só esqueci isso aqui, ó. Viu? Assim fica muito mais... É... Como pode ser. Mas... Agora vamos com o Cui Aço. Cui Aço! Cui Aço é muito ridículo, né? Com um botãozinho, ó. Podem ver se você tá vendo. Não sei lá. Tu fica fazendo isso aqui em final também, ó. Tu ganhou. Mas enfim, a gente quer ver combo, né? Vamos começar com o K. Combo do K, beleza. Preciso se tiver com a barrinha, tá? O L. Esse é o combo do L. Que é o ultimate dele. Vai, é o ultimate dele. Com M, ó. Para... Para trás M, ó. Você vai ver isso aqui, ó. É um... É... É um golpe a distância, né? Um golpe a distância. Faz assim, ó. Pum! 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 Muito maneiro. Vai, muito legal. Deixa eu ver o combo com o J. Ah, o combo é ele, pô. Eu acho que dá pra fazer uma coisa muito legal com esse cara. Só não sei se... Eu não sei como é que solta o Tornado. Tem alguma forma de soltar o Tornado. Ó, que legal. É muito fácil com o Paco Yacht. É muito fácil com o Paco Yacht. Não tô tipo assim. Eu quero usar o Poderzinho com ele. Só que eu não tô conseguindo. Vamos ver se eu consigo dar o Tornado. Esse é o combo básico dele, pô. Tu vai toda hora fazer isso com o adversário. Combo é ele completo. Esse é o combo... Esse aqui, ó. Você apertar... ... pequeno. Deixa eu ver se tem diferença. É só o Tornado de Jota. O combo que for do seu... Como posso dizer? Do seu console aí, sei lá. Se tiver no teclado. Não sei. Ou no Tornado. Depende. E de novo. Em fato. Não sei de como ele gosta. Só que pra fazer isso... É... Com o Tornado. É... Não sei se está. Eu quero só dar o vento. Como é que eu sou que vai? Retalhar! 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 Acho que ele vai apertar a M alguma coisa. Retalhar! 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 Ah. Esse aqui é o dash dele nos minions, ó. Retalhar! Retalhar! Pra quem manda do IA só Olha lá Ah, legal, pera Vai se pegar É um combo legal, ó Tá vendo? Você vai pra frente Eme, eme, pum, pum Legal Se a diferença... Ah, esse aqui é... Trás, cima, EME, ó Calma Mas tem que pular Ou não, acho que nem precisa Precisa sim Tem que tá no A Deixa eu ver pra baixo Deixa eu ver pra baixo Ou deve ter sim Ah, tem, ó Esse aqui é o L Só que é difícil Olha lá Você vai apertar baixo, frente e ali O Jato Deixa eu ver se tem pro Jato Acho que não Nadinha Ah, você consegue Você tá me no A, ó Só apertar... É... Qualquer direção E o... Isso aqui é com... Ah, é com esse aqui É com o outro Talvez já... Legal, ó Legal, ó Como é que eu não sei, né, lá? Tem alguma que eu não balançar, né? Que legal, cara Que legal, cara Ah, esse aqui é novo Tá pra mim Isso aí é novo Você... Só apertar... Baixo pra tu Muito massa Não é pra combar Ai, que coisa, cara Não é pra combar Não é pra combar Ai, que coisa, cara Não é pra combar Esse aqui é pra defesa, ó Esse aqui é mais pra defesa Mas também tem como fazer De forma ofensiva, obviamente Tem alguma forma de lançar Esse negócio aqui, ó No cara Quero saber como Que legal, ó Se você faz isso aqui, ó Depois desse aqui, ó Lá Você tá no tornado, ó Então tipo assim, ó Você vê que, ó Olha que legal, velho Esse aqui Mas esse aqui Desperta, ó Dá mais dano Mata de capricharão Nesse bagulho do Yasso, hein Enfim Muito legal, cara Caralho, calma aí Vocês pensaram no que eu pensei? Deixa eu ver Só que os dois tem que pegar Não pegou, cara E iria ser da hora, né? Se fosse no jogo Dois versus dois Então tipo assim E assim vai As combo Pra fazer Isso aqui, ó Você Aperta O pra trás E caralho Eu sem querer Acho que Eu sem querer Eu Rilitei Mas Sem problema É só Bater aqui Até Calma Calma aí Ó Então tipo assim, ó Você O pra trás Não é o não É o ó É o ó Aí é o Ó 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 Entendeu? Ó 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 É pra pegar, mas enfim, é basicamente isso o combo dele, do Inhaço, eu achei muito legal, tem vários combos, tem como combinar combo, e esse é um campeão que você consegue combar muito rápido, então você vem aqui, aí já aplica outro aqui na frente, pum pum, entendeu, dá o máximo de dano possível no adversário no menor tempo, entendeu, então você jota, 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 aí você já vai pro cá aqui, ó, tá vendo, dessa forma você consegue combar muito rápido, de uma forma muito eficaz, que vai tirar toda a vida do adversário do adversário, tá vendo, você comba assim e joga o tornado também, que é muito útil, quase você já viu, mas eu não preciso muito falar, sobre qualquer, Ah, é a assistência, como é que funciona, você aperta O, ah, eu coloquei, pô, Isso aqui, tem como combacinho, ó, você, ó, segurou, ó, e aí bate fora já, isso é muito útil estar em trocas, ah, mas viu, ó, você troca já comba no adversário, ah lá, já tô controlando, ah não, já tô controlando, Aí a gente já toca aqui, ó, pum, aí tem que apertar, ó, duas vezes pra você trocar de boneato, aí já comba rápido, entendeu, se você for trocando, alternando, em combos, a pessoa não vai fazer porra ainda não, então você aperta aqui, kkkkk, pum pum, entendeu, só que, enfim, não soltou rápido ainda, Mas ó, não consegui trocar, ó, consegui, ó, pum, acabou, entendeu, a pessoa não faz nada, mano, muito legal, vai, enfim, acho que o, ah, também tem o agarrão, ó, esse aqui é o agarrão, ó, Como é que o agarrão dá, aqui, vamos lá, vê, acho que ela ativa um pouco, ela ativa vida e ganha vida, né, só que não dá pra ver, se o adversário chegar muito perto, faz isso aqui, ó, acabou, aí já aflou, aqui é pouco, acabou, Acabou, ataca o piato, enfim, de uma forma muito mais rápida, obviamente, como eu tô pelo teclado, eu não vou ser tão rápido, mas enfim, é isso, basicamente, tá ligado, enfim, Olha essa correndo Isso aqui, pô, E a espaca correu com a espaca, mas eu faço assim, ó Assim, ó Atenção no Jaime, ó Qualquer coisa você até bate, ó Se der A gente já compra tudo rápido de uma vez, dá um puta dano no cara Enfim, acho que esse tutorial ficou muito, porra, muito longo, mas enfim, é isso, o que vocês acharam? Enfim, vão, joguem o 2X Pro se conseguirem, tá muito legal, muito divertido, pra um jogo que tá no Alphalab, esse jogo tá muito bom, enfim, dá um like, se inscreve aí e putz! E aí E aí E aí